Atenção emissoras componentes do video show para o top de 5 VaptVoox. Boa tarde. Eu sou fã do Chico Anísio, mas quem não é? Nosso programa de hoje percorre a galeria de tipos do humorista. Nós vamos agastar sola de sapato nesse trajeto, porque a história não falta pra contar. Rosto a rosto. Boa noite, Marazil. Como é que tu vai entrando desse jeito? Não, senhor. Eu sou Alberto Roberto, o símbolo sesqual, o ídalo. E eu sou uma pessoa que descobriu uma coisa interessante ao me olhar no espelho e descobriu que eu sou fofo. Nossa, mas é fascinante. Se eu não ouvisse, não acreditaria. Hoje teremos aqui conosco uma presença polêmica. O programa Rostro vai trazer hoje para vocês alguém de muita importância no meio artístico brasileiro nacional do país. Zé de Arimaté, mas pode me chamar de meirinha. Hoje é cadernicente? Quem o convidou? Eu tô aqui profissionalmente, eu trabalho na Globo. O que você faz na televisão? Qual a sua profissão? Mercado. Você foi office boy? Não foi bem assim, mas pintou essa. Como você, trabalhando o tanto que trabalha, consegue dar conta desse recado que é tão difícil? Eu transo a vida numa jogada muito simpática. Essa resposta seria a que eu dava se me perguntassem. E como é que você começou a sua ascensão profissional? Você é camareiro? Sou, mas quem não é? Você gosta de perversão? Nós não temos intimidade para esses assuntos. Por quê? Vamos deixar isso para uma ocasião, mas para o policial. Por quê? O cara, qual é a tua? Você toca nesse assunto, tá legal? Por quê? E você vem aqui, fazer visita ou tá aqui só de saca? Entrevista é pergunta. Agora, conta para as nossas amigas de casa o que você andou me contendo. Há quantos anos não corta a unha? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, treze. Ei, não caiu, treze. Mas é fascinante, beleza? Eu sou um grande emoção e você é uma pequena emocinha. Tá me chamando de gay. Como é que você adivinhou? Não é que eu não curta uma paradoca? Isso é o que eu chamo de gosto pela aventura. Nossa, isso é um caso de vocação precoce. Fica desacatando não, hein? E acho melhor você me respeitar porque eu sou um cêmbalo sexual e não quero usar meu karatê que é mortal. Você tem alguma coisa pra dizer pras nossas câmeras? Tomara que você vai trabalhar na Rede Globo e toda cena que você grava só seja aproveitada no vidro show. Boa noite. Boa noite. Tá fraco? Boa noite. Boa noite, presente. Boa noite para todo o Brasil e particularmente para esse país onde vivemos. Uma ocasião de 1927 que eu botei uma draga alemã, draga boa, na cabeceira do rio, pra tirar areia. Mas não deu certo não, porque o rio tem peixe demais e para cada quilo de peixe que vinha, só vinha 100 gramas de areia. Os peixes eram lambari, mas aí instalaram ali na curva dos cafuchos uma fábrica de fermento e o que sobrava sacudiu no rio. Os peixes engoliam o fermento e todos eles inchavam feito pão. Tanto que esses peixes, nós só comia passando manteiga. Diga, Té. Eita. Mochira. Se Chico Anísio é um mestre do humor na vida real, Raimundo é o grande mestre da ficção. Você que é criança e se liga na escolinha, mal pode imaginar que o professor Raimundo foi o primeiro de uma lista interminável de personagens. Meu nome é Raimundo Nonato. Eu sou formado em Palmeiras dos Índios. Ele doou as boas-vindas. O mestre que alegra o final das tardes, de segunda a sexta, nasceu no programa da Rádio Mairim que veia em 1952. Quando eu fui para a Rádio Mairim que veia, eu não tinha personagem nenhum. Eu fazia várias vozes, mas vozes não batizadas. Então, o Haroldo Barbosa resolveu criar os alunos do professor Raimundo, que eram três, né? Era o aluno que sabia tudo, o aluno que não sabia nada e o aluno que embromava o professor. Então, eu fiquei sendo o professor Raimundo, que foi um grande sucesso. Minha pimentinha do meu cuscuz. O professor Raimundo estreou na telinha, na TV Rio, em 58. Nesta foto tirada na época, encontramos o mestre bem novinho, ao lado de Castrinho, Walter Dávila e Antônio Carlos. Três alunos que aprenderam tudo o que podiam, mas continuaram fiéis ao mestre por várias décadas. Eu era 50 anos mais jovem, isso deve dar uma diferença gigantesca. Mas no contexto geral, no sumo, na coisa de dentro, no néctar, ele é o mesmo professor. É um professor que é adorado pelos alunos e que adora os alunos que tem e que faz tudo por eles. Senhor Joselino Barbacena, o que quer dizer a palavra larápio? Bom, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu nunca escutei falar nisso não, senhor. E olha agora a Pires aí, com o papai Antônio Carlos visitando a escolinha. Visitas ilustres não faltaram à escolinha nesses anos todos. Certa vez, os personagens mais sérios, quer dizer, mais célebres da dramaturgia televisiva, invadiram a sala de aula do professor Raimundo para testar seus conhecimentos. Uma aula pra lá de nostálgica. Olha a perpétua! Olhe que eu segue! Se o seu salário que é assimzinho, não vem cá assim! Eu acho até que o professor tem que ganhar mais, porque o professor é o segundo pai, a escola é a continuação do lar. Então a maneira de protestar foi essa aí, de ajudar os professores a tentar ajudar. Foi o professor Raimundo dizer que o salário... Vamos à escola, nasce e aprende a viver. Falar sobre o Chico. Chico, você faz parte. Obrigado. Pra mim, que cresci vendo na televisão, hoje divido a mesma sala com ele, ele sendo o mestre, né? Eu olho aquilo e digo, às vezes ele tá falando, eu tô olhando pra ele e disse, nossa... Assim, é como um sonho, assim, que se realizou. Ninguém tem uma história parecida, não é no Brasil, não. É no mundo. Não há um comediante que tenha a história que o Chico tem na televisão brasileira. Você sabia que em 81 o Chico Anísio deu um pulo em Nova York e se apresentou no Carnegie Hall, a mais badalada casa de espetáculos do mundo? Aplausos O crioulo deu uma bomba, a bola furou a rede, bateu na barriga de um touro atrás do gol, o touro fez... E foi. O negócio foi chique. Afinal, fora Tom Jobim e João Gilberto, pouquíssimos brasileiros já pisaram naquele palco. É guardar a paz que me torna. A Padroeira, hoje, 6 da tarde. Chico Anísio transcende a linha de shows. Como ilustre convidado em outras produções, ele dá o recado e mostra, mais uma vez, que é um artista completo. Venga! Miserável! Pra fora da minha casa! Não quero mais ver você na minha frente! Nunca mais quero botar o olho em você, porque eu não sou pai de vagabunda! Na telona, Chico Anísio encarnou com realismo o impiedoso pai de Tieta, no filme de Cacá Diegues. Bença, pai. Minha filha, Deus me deu essa alegria que eu nem mereço de ver você viva antes de minha morte. Foi muito bom fazer, Tieta. Eu gostei. Eu tinha, ao meu lado, a melhor atriz do mundo, que é a Marília Pira. E a Sônia, com uma experiência cinematográfica, é muito grande. Tinha essa casinha, a única coisa que eu tenho na vida. Para o resto. É herança do meu falecido esposo. É. O capitão. Você é capitão na Major. Pena que eu não conheci o Major. Um grande idiota. Idiota, né? Um herói. Um grandissíssimo herói. Foi o trabalho mais fácil que eu já fiz na minha existência. Faço pelo seguinte, porque se eu tinha o direito de dizer, não faça mais isso. Zé! Vem cá, Zé! Se eu podia usar minha voz daqui e lá... Está tudo bem. É fácil. Difícil fazer o popó. E eu tenho que ser assim, só isso, não tenho mais nada de voz. Essa que é difícil. Na televisão, o Chico também viveu papéis fortes e decisivos para o desenrolar das tramas. Como o jogador que perdeu tudo em Terra Nostra. Hoje você terá um documento que lhe dará posse da minha fazenda. Adorei ter feito aquele papel. Engraçado que eu estava em Nova Iorque no dia que passou lá. E era só no que se falava no dia seguinte lá na colônia brasileira da minha participação no Terra Nostra. Eu preciso sair daqui... Tem mais. Em Delegacia de Mulheres, Chico Anísio fez um motorista casca grossa, que agrediu uma representante do sexo frágil e quase foi parar no Chilendró. Foi o maior barraco. E para parar na cadeia, eu vou ver sua cadeira. Vou me apumar. Vou me apumar. Para aquela boca, senta! Senta! Que a senhora vai piorar as coisas do... Pera lá, ainda não foi tudo. Engraçadinha foi ótimo. E Cláudia Raia, quando estava se andando comigo, não podia ser melhor. Eu queria usar o telefone. Faz relações públicas com o passado? Eu queria usar o telefone. Sim? Sim. E eu quero falar com o senhor Francisco. Sim. Que novela aquela tua? Eu não sei. Eu só vejo o sítio e eu pico a pau amarelo. Tudo bem, Popó. O Video Show revirou os arquivos do sítio e encontrou só para você o Chico Anísio numa participação especialíssima. Não é que o malandro azambuja resolveu colocar à venda o bundinho do pão de açúcar? Quanto é que o senhor está pedindo pela sua parte? É só para saber... Realmente, uma barba, uma nota, porque isso aí é uma coisa... um milhão. Um milhão? Um milhão até eu compraria. E aqui o tal dinheiro. Espera que tudo dê certo. Ei, malandro, sua banca acabou. Vamos para a cadeia. Onde é que o senhor vai levando esse cavalheiro? O lugar de 171 em cana. Esse aqui é o famoso azambuja. E o Video Show bota ainda mais água no feijão. Azambuja! Feijão maravilha. Eu fiz uma participação da Salomé. Ah, eu estou na Salomé. Como vai, senhora? Ah, admiratíssima. É, com licença, senhor. Eu já estou de saída. O que houve que ele saiu voando? Mas tinha que sair, pois esse homem tem o maior desfalque da prefeitura da Eva Sofunda. Um dos casos piores de corrupção. Não sei como é que está solto no hotel de luxo. Talvez isso seja um caso de prejustiça. Acho que agora é o jeito de telefonar mesmo para o João. Eu faço a sério, faço direito, faço legal o meu trabalho. Faço o melhor possível. Os Estados Unidos estão recebendo ouro da África do Sul. A União Soviética está recebendo ouro do Cazaquistão. A França está recebendo ouro da Guiana. A Inglaterra está recebendo ouro do Suriname. E o Brasil? Está entregando. Está entrando no ar o Jornal do Lobo. Este amigo de vocês. O microcosmo do Brasil em uma pequena cidade nordestina. Nos anos 70, as peripécias dos habitantes de Chico City retratavam a graça e a desgraça do nosso país. Que verdade seja dita, aquilo era muito bom. Aquilo era bom demais. Eu disse, senhor Pony, eu quero fazer um programa onde os meus personagens estão numa cidade. Eu sou o prefeito, sou o delegado, sou o médico, sou o parteiro, sou o dentista. E qual é o título? Chico City. Ele falou, pronto, está aprovado, pode fazer. Chico City. Chico City é assim. Cidade pequena, porém, quase isso. Ela é grande do seu prefeito. Você sabe quanto é que tem no cofre da municipalidade? Tem bem uns sem conto. Dez meses. E você acha pouco? Eu não achava pouco se a nota, pelo menos, não fosse farsa. Despeço. Aquilo é um ladrão. Ele conjuga o verbo masculino no feminino. O verbo é para o povo e a verbo é para... Calma, setembrino. Só os personagens de Chico seriam bastante para garantir a explosão demográfica de Chico City. Mas outros tantos também davam o ar da graça. E põem graça nisso. Com quantos filhos é que a senhora está? Quatro. Ô, gente, mas só se casou há dois anos. É, mas antes eu já treinava. Que tal se a gente declarar guerra aos americanos? A guerra não foi declarada, mas em 1991, Chico City decolava para novos tempos, ganhando ares de modernidade. Com todos os apetrechos que um grande centro deve ter, sobravam candidatos de olho grande nas benesses e mamatas do poder. Para conseguir o seu sustento. Quem vai se candidatar é o Justo Viríssimo. Ladrão, né? O povo aceita pai corno, mas mãe solteira, com filho no colo e o povo não aguenta. Eu acho que o Chico City devia ser uma monarquia. O governo provisório tentou, mas só um rei aceitou. Quem? O rei Momo. Muito bem, criança. Era uma verdadeira aula de humor CPI. Comédia politicamente imbatível. Essa é a frase. E tem também o Tintomis. Tem seu dinheiro no saquinho Pra ter perdão pro seu pecado diário Esse dinheiro vai pro senhor Tintomis é só o intermediário Quem não contribuir Vai pro quinto dos infernos. Opa! O que é que há, minha filha? Traz uma vontade, né? Ah, eu não sei o que é que tá acontecendo comigo, não. Eu hoje tô toda sem motivação. Se o senhor o problema é falta de motivação, pode dispor que eu tô votando pelo ladrão. O que é isso? Você vai traduindo assim Sem pedir licença, nem nada? Pedir licença pra quem? Pra mim, pô. Eu sou o diretor do filme. Então vai dirigir os teus camisas de baga, rapaz. Eu não sou do teu elenco, não, tá legal? E aqui, tirando a moça que dá um certo pé, o resto não serve pra esvaziar a ceixa de lixo da minha sala, tá legal? Quem é você pra botar essa banca toda, hein? Não, rapaz, eu sou um bozó. Tá legal? Eu trabalho na Globo. O Chico Anísio não se tem mais nada o que dizer sobre ele. Chico Anísio é. Simplesmente é. Chico Anísio, sua velha raposa, hein? Sim. Muito obrigado pela sua força e pela sua generosidade. Vida longa pra você. Sucesso. Então, Chico Anísio, um beijo pra você. Nós te amamos. Meu querido, eu te amo. Ui! Você sabia que Chico Anísio participou do primeiro Vivo ao Gordo em 81? Ele e Jô Soares reviveram a dupla mais famosa do cinema. Afinal, todo gordo precisa de um mago. Que mago? Daqui a pouco, Caldeirão do Hulk. Na televisão, centenas de tipos. Na literatura, muitos livros. E pra quem não sabe, Chico Anísio chegou a treinar em time juvenis de futebol. Isso é que eu chamo de jogar nas 11. Mas essa introdução toda é pra falar de música. Vai ter inspiração assim lá no video show. Vou bater pra tu, bater pra tu. Bater pra tu, bater pra tu. Eu vou bater pra tu. Chico Anísio é cabra da feste. E pra tu poder bater por aí, Chico tem uma infinidade de músicas que compôs, principalmente em parceria com seu companheiro e amigo de fé, Arno Rodrigues. Quer saber? Essa daí já virou um clássico. O Chico City me deu a chance de, através de uma ideia do Arno e com o talento musical dele, eu fiz as letras, mas as melodias eram dele, nós criamos Baiano e os Novos Caetanos. E isso foi um grande sucesso. Muito boa noite, meus amigos. É com imenso prazer que eu trago a esse trabalhado o maior artista do momento. Baiano! O primeiro programa de rádio que eu fiz, quando eu ganho concurso, de um locutor na Rádio Guanabara, foi tangos na madrugada. Era de meia noite às três, meia noite às três, provavelmente tangos. Toda noite. Então eu ouvi tango há muito tempo. Eu sei quase todos eles. É, mas Chico Anísio dividiu seu talento de compositor com outras figuras da música. E ninguém jamais gravou. A Alcione gravou Rio Antigo, que é do Donato Guzá, é minha. Sacou! Quero o programa de caloros com ari barroso. Pula Martini me ensinando. Lá, 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 gostoso. Quero o café nisso de onde o samba vem. Vando gravou Safada, que é minha e dele. Eu te quero assim, fazendo uma cama na nossa banheira. Fazendo por cima, de lado de beira. Pedindo, me espere, que eu quero mais. Saudosos da época de ouro dos carnavais de rua, Chico Anísio e Nonato Buzá criaram Cadê Meu Carnaval e deram pra Rony Vom cantar. Que fantasia Cadê aquela palsa que eu queria? Já não tem mais confete e serpentina Nem você me conhece Nem oi, 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 ai, ai A massa já caiu O carnaval sumiu Cadê meu lá, Martinho, meu lá, lá? No início da década de 70, Elis Regina comandava um programa onde interpretava os mais variados compositores. Pra texer e a mulher pra se casar O autor dessa música, não é nada mais, nada menos, Chico Anísio. O programa era Elis Especial e pra retribuir a homenagem, Chico topou fazer um dobrado com a pimentinha. O que eu tenho com Elis Regina não é de brincadeira, né? De brincadeira, ninguém pode cantar com Elis Regina a sério, ninguém podia, nesse mundo. Elis Regina é realmente uma lembrança, puxa vida. Poderia me dizer as horas? Bom dia. Seis e vinte e sete. Como? Acordei às sete. Quando acordou ele já estava parado. O senhor roubeu um relógio, está parado, o senhor, os relógios parados. E aí, velhinho? Oh, parabéns, você é o máximo. Quero que ele viva o tempo que for necessário pra gente continuar rindo. Porque o riso desse país a gente deve a ele. Um abraço pro teu amigo Silveirinho. É um grande homem, é um grande amigo, é um grande companheiro. Eu amo Chico. Beijo. Um beijo, cara. Você é meu ídolo. O pai já se definiu? Ah, eu. Eu me defini. Menina, eu me defini quando eu tinha um ano de idade. Foi no dia do meu aniversário. Foi lindo. Teve uma festa. Aí, em vez de soprar, eu beijei a velhinha. Genial, batalhador, polêmico, sem papas na língua. Com a palavra Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho. Chico Anísio de Caralho. Chico Anísio é um cearense que foi sempre um trabalhador, que sempre trabalhou gostando do que estava fazendo. E por isso, de modo geral, dando o certo do que fazia. Ele só lamenta que não possa duplicar o tanto de trabalho que já deu a esse país. Para as cor-cordas. E eu não digo nada. Tudo certo. Certo. Eu fiz muita bobagem na vida. Sabe? Muita bobagem na vida, incluindo casamentos errados e tal. Mas a única coisa de que eu me arrependo é de ter fumado. Não me arrependo de mais nada. Eu só acho que ter fumado foi uma bobagem que não tem tamanho. E o que é pior, que não tem volta. Isso, eu acho, uma tolice. O resto, não. O resto faz parte da vida. Porque você faz gol contra, você toma goleada, e depois você vai a forra, ganha outro jogo a seguir. A vida é feita disso, né? Não se tem vitória sempre. É que o fumar é um nocaute. É um nocaute que você sofre e que lhe tira a consciência por muito tempo. Péssima noite. Boa. E as bênçãos do seu. Atenção. Meu Deus, eu fico nervosa. Boa. Tá legal? Que vença melhor. E esse melhor é coi. Aprenda-se com o Ídalo. Até só. Se é pai, é maravilhoso. Não tem nada melhor do que um filho. Melhor do que um, só dois. Tem os sete. São os sete filhos maravilhosos que me dão as maiores alegrias e que me ajudam. E eu sei que me amam, porque eu os amo demais. Tem uma coisa só que me deu um grande arrependimento. vou lhe dizer, eu nunca quis assistir a parto nenhum, embora todos os médicos me chamassem. Desde o primeiro. Eu sempre evitei. Mas, no nascimento da Vitória, que foi a última, o médico, venha, 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 eu não tive como evitar e fui. Fui até a Judeia, a expulsar a Vitória, e o médico me deu a tesoura para cortar o cordão umbilical, e foi uma coisa muito emocionante para mim. E aí me arrependi demais de não ter cortado os outros seis. Eu devia ter feito isso as outras vezes todas. Mas acho que, dizendo isso agora, se tiver alguém por aí, um pai, para ser pai de uma hora para a outra, não deixe de assistir ao parto e corte o cordão umbilical. É muito bonito. Você agora com sete anos, voltando ao Brasil, tem que dar um alô para o pessoal do video show. Fazer assim, alô, pessoal. Fazer assim, alô. Alô, alô, alô. How are you? Quero agradecer a vocês pelo video show, por tudo que vocês sempre fizeram comigo e para mim, porque vocês sempre me colocam aí de uma hora ou de outra, numa pontinha, uma coisinha, uma lembrança, uma saudade. Sempre tem um pedacinho de trabalho meu aí. Essas homenagens são, como diz o Zagá, a melhor em vida. Pelo menos a gente vê como saiu, né? Amigo, senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer Se a canto de Ossanga não vá Que muito vai se arrepender De ponte do seu Orixá, A poçada é bom se doer Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Já foi. Obrigado.